Notícia urgente pessoal, o presidente se pronunciou hoje durante a abertura de cerimônia para assinatura de projeto de lei do combustíveis. Veja só no vídeo que ele falou. Eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós saímos de um momento histórico desse país em que tudo parecia que ia dar errado. Uma sociedade tomada pelo medo, uma sociedade tomada pela negatividade, uma sociedade tomada por um ódio, por uma raiva desnecessária, porque isso não é a formação do povo brasileiro. O que nós estamos tentando fazer agora é dizer, tanto aos trabalhadores representados pelo Luizinho, quanto aos empresários aqui presentes, que nós temos uma nova chance. E eu, enquanto presidente da República, não vou perder essa chance. O Brasil vai se transformar numa coisa muito importante no planeta Terra para mostrar para eles que o Brasil é e vai se tornar o grande produtor de alternativas de combustível nesse país. E os países ricos, os países ricos precisam cumprir a promessa que é liçada aos países pobres. Desde 2009, que nós estamos esperando a doação de 100 bilhões de dólares por ano e que não apareceu até agora. O Brasil não vai ficar esperando a doação. O Brasil vai, por conta própria, resolver o seu problema. Porque é possível fazer tudo corretamente. E a gente vai fazer. Eu quero dar parabéns aos empresários que acreditaram. Eu sei que muitas usinas de biodiesel fecharam. Algumas fecharam. Sabe? E se depender de mim, nós vamos recuperar todas. Nós não temos que depender de alguém dizer se a gente pode ou não. É uma decisão do governo brasileiro, com aprovação de projetos que mandaremos para a Câmara e para o Senado, para que o Brasil tome conta do seu nariz. Eu nasci numa região muito pobre. Eu, se dependesse da lógica, eu não estaria onde eu estou. E se eu cheguei aqui, o Brasil pode chegar muito mais, porque o Brasil é maior do que todos nós. E nessa luta que a gente quer fazer contra a desigualdade no mundo, não tem nada para diminuir a desigualdade do que a geração de empregos ou oportunidade de trabalho, que é o que o Brasil precisa. Nesse país, ninguém será pego de surpresa. Nesse país, não terá live às 5 horas da manhã. Elas serão feitas a meio dia, para que todo mundo saiba o que vai acontecer nesse país. É, pessoal, o presidente Lula falando aqui com ele vai ser tudo na transparência e que o Brasil não vai ficar esperando por outros países.